Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Lívia na pré-estreia do filme Elvis. E aí Lívia, tudo bem? Oi pessoal, tudo bom? Sim, eu tô muito bem. Tá ansiosa pra assistir o filme? Eu tô muito animada pra ver o filme. Olha, eu adoro Elvis, acho que vai ser um filme muito legal. É isso aí pessoal, vem com a gente. Música E aí Lívia? Oi pessoal, tudo bom? A gente já assistiu o filme, então agora conta pra gente o que você achou. Olha, o filme foi incrível, eu adorei, assim, eu preciso parabenizar a produção, porque foi muito legal. Você consegue, assim, se sentir todas as emoções. Foi muito legal. Entendeu o recado, né? Venha assistir Elvis. Música Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Elvis estreia dia 14 de julho nos cinemas. Então já sabe, né? Corre para os melhores cinemas do Brasil. Vale muito a pena mesmo assistir esse filme. Bem, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo. Tchau. Bem. Música Música